Música Arrói Arrói Acorda, acorda Arrói Ói, você tá me deixando tu rir Ei, tá me engana Vai, vai Vai, vai, vai Abre Votê, eu corro Eu quero ir Eu quero dire o que eu gosto é E eu vou ver, ó Ó, tá me enganando Ó, se tu estou é veneno É, eu vou me morto da vida, menin Oxe, por que tu pode bater? Ele tá mordendo, ele pode ter mordendo aqui Que bom dinheiro agora? Oxe, que dinheiro? R$20,00 Vou rodar! Não rodar não, assim... Ele bateu o YouTube pelo menos? Vai ter meu coração aqui Vai ter meu coração aqui, olha aí Não, mas isso aí foi tudo como? Tá louco? A porra de tudo sozinho tá mordendo que foi eu não, o que... O que? R$20,00? R$20,00 Não diga eu não quero ser limpado O que? O que? O que? O que? O que? O que?